E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu estou trazendo aqui um jogo em acesso antecipado que se chama Blitz Ascensão dos Heróis ou Rising of Heroes. Então vamos clicar aqui, a gente tem que ir para Astéria, você continuar, tem algumas coisas aqui, tem em português, vamos clicar em OK. Bom, o jogo, como vocês já estão vendo na gravação, ele é jogado com o celular em pé na tela vertical. Tentei usar o programinha para deixar jogos assim na tela horizontal, como eu sempre tento fazer, mas esse jogo não é nem um pouco compatível, então vou ter que gravar assim, beleza? Tem gente que gosta desse estilo de jogo com o celular em pé, tem gente que não gosta, eu particularmente não gosto, mas enfim, vamos lá conferir aqui o game. As nações de Larnes foram enfraquecidas pelos conflitos e pela guerra civil. Bravos heróis surgiram em defesa de seus iguais contra os terrores da época que se encontraram, né, que se encontram, né? Eles não suspeitam de que a vitória mais desafiadora será superar traições e separações. Somente os defensores fortes são capazes de suportar as chamas infernais e a morte que paira sobre eles. Ou ver o mundo cair no esquecimento e virar cintas. Ok, toca aqui para ir à batalha, vamos ficar aqui. E começou a batalha! Sigurd! O secretário de Sirius está tentando incendiar a capital. Como eles conseguiram passar por aquelas patrulhas? O Mayren, né, que é a mulher. De qualquer forma, nós, a guarda de Lamar, daremos um jeito nesses fanáticos. É o Yorto, né, que parece uma caveira, é uma caveira, né? Em nome da Shemar, queimamos tudo até não restar mais nada. Eu estou tentando fazer a voz, tá, gente, dos personagens. E aí começou. Esse jogo está me lembrando sabe o quê, galera? Levemente... Oh! Bonito. Tem um visual agora que eu achei bonito, né? Esse jogo me lembrou levemente o Vink Garden. Inclusive, já fiz uma gameplay desse jogo aqui. Vamos clicar aqui em toque para continuar. Quem já jogou Vink Garden sabe muito bem como ele é. Novo herói, a gente liberou aqui. O Gauders, né? A gente seleciona os heróis para o seu pilotão. A gente seleciona aqui. E aí a gente vai ter mais um. E clicar em batalha. Bom, esse jogo, como a gente já pode dar uma olhadinha. É um jogo RPG, na qual a gente vai ocupando os personagens. Olha, o visual está bonito, cara. Mesmo eu, William Lima, particularmente, não curtindo tanto jogos com tela vertical, devo dizer que o jogo está bem legal. Está bem bonito. A gente ganhou um acessório. Nível 2, ó. Esse cara aqui em continuar. A gente ganhou o Gema. Vamos na batalha. Lá em cima, ó. Vai carregando. A cada ataque que a gente vai dando, como vocês podem ver, os personagens vão carregando agora. Por exemplo, solta a ult do poder dela. Eles vão carregando o seu poder da habilidade. E aí ganhamos mais uma batalha, como vocês podem ver. E aí obtém heróis, beleza? Bom, esse é aquele típico jogo que a gente vai upando os personagens, coletando personagens novos, escolhendo, basicamente, creio eu, aonde cada personagem pode ir. Mais um personagem nós pegamos. Vamos aqui em heróis. A gente clica aqui nela. Equipasse, né? Equipasse, no caso, equipar os itens. Subir de nível. E aí a gente pode subir de nível dos heróis, ó. Subimos aqui o nível. Voltar. Em campanha. Pelotão. E a gente pode selecionar ela. Beleza. Ó, como eu falei, ó. A gente pode ordenar. Escolher a ordem onde vai ter os personagens. Logo ali no pelotão. Então vamos ficar aqui em batalhar. Então, pra quem gosta desse estilo de jogo, realmente, por enquanto o jogo tá bacana. Tá legal demais, velho. Tá legal demais. O cara aqui pra soltar o... Os poderes estão soltando automático, tá? Aí ganhamos mais uma batalha. É claro que início de jogo aqui é só o tutorial, pra gente aprender, pra gente ir vendo onde fica cada tipo de jogo. Tem um jogo bem legal, que é quase nesse estilo, que eu tava hiper viciado, que era o Magnum Quest. O Magnum Quest foi um jogo que eu realmente fiquei viciado. Depois que eu terminei de gravar, eu fiquei jogando horas e horas e horas. Se vocês não viram esse jogo, recomendo, tem aí no meu canal o Magnum Quest, a gameplay. Vai aí no meu canal e vê a gameplay que eu fiz. Lá eu explico melhor sobre ele. Sirus, não deu a carne, petreia e queimou o medo de nossos corações. Ajoelhe-se perante o Senhor Supremo e torne-se igual a nós. Temos outros planos para hoje. Então a gente vai duelar agora com a boss, né? O boss fight. Como vocês podem ver, as animações estão bem legais e aparentemente... Ih, vai morrer mais um. Morreu. Beleza, só sobrou dois agora. Aparentemente vamos perder essa batalha. Vamos tentar soltar o poder aqui, a ult. Olha, conseguimos. Beleza. As animações estão bem legais, viu, galera? Vou falar a verdade. Melhor equipamento, receba artefatos para heróis, encontre melhor equipamento para heróis. A gente vamos melhorar aqui, ó. Clicar no personagem, equipasse. Subir de nível também é uma boa. Vamos subindo de nível. Beleza. Quando a gente sobe de nível, a gente gasta... A gente gasta... Ouro e também um negócio azulzinho, que por enquanto não sei o nome dele. Beleza. Subimos de nível. A gente pode campanha e batalhar. Então o jogo vai seguindo assim. Um RPG praticamente. Deixa eu tirar aqui de alto. Que agora é eu que vou escolher... Nossa, já morreu. Ok. Soltar aqui, ó. O poder. Boa. Soltar aqui outro poder também. Ué. Nossa, morreu todos os meus personagens. Tá, pelo menos agora a gente conseguiu matar... A demônia. Sei lá o que é aqui. Se ela é uma demônia mesmo, não sei. Ganhamos. Mas lembrando que o jogo é novo, tá, gente? Então se ele tiver algum bug, alguns probleminhas, relevem. Já que o jogo acabou de ser lançado. Mas vamos lá. Colete recompensas no jogo. Olha só. A gente clicando aqui em coletar, ó. A gente coletamos aí a recompensa do dia também. Recompensa diária. Como a gente sempre tem. Cada dia que você entrar, você vai receber uma recompensa. Beleza. Legal, legal. Vamos ver aqui, ó. A gente tem os nossos heróis. Vamos botar aí em campanha. Vocês estão vendo ali que logo em cima tem dezena a trajetória da nossa campanha, né? Um de seis. Uma coisa que é legal, como vocês viram, é que eles ficam duelando ali sozinhos aqui na tela de menu. Enquanto eles ficam duelando, isso significa que eles ficam juntando dinheiro pra gente. E quando a gente clica no gatinho, ó. Deixa eu ver se agora vai. Ó, tá vendo? Ele tá dizendo que tá vazio agora. Mas aí, o tempo que for passando, ali tá dizendo, ele vai coletando dinheiro, gatinho. Por enquanto, ele não tem. O que é legal. Você não precisa exatamente estar jogando o jogo pra estar ganhando alguma coisa. Você pode deixar aqui o jogo rolando, que já vai ganhando coisa. Vamos clicar em batalhar. Na batalhar. Vamos deixando pra ver o que vai acontecer. Bom, então é lógico que os personagens mais fortes você deve deixar na frente. Personagens em tanques. E personagens mais fracos, mas que tem danos maiores, normalmente, a gente deixa atrás. Ou suportes, né? O suporte que dá um vídeo e etc. A gente deixa atrás. No caso, ganhamos aí. Porém, a gente já perdeu uma pessoa do nosso grupo. Ganhamos mais coisas. Vou clicar em batalhar. Deixa eu ver aqui se tem como equipar alguma coisa. Aqui já dá pra equipar alguns itens nos nossos heróis. Deixa eu voltar. Deixa eu ver nessa daqui. É, eu acho que não dá pra equipar mais, não. Então vamos voltar, voltar. Ó, tem cidade. Paramos. Acho que é porque a gente tem que liberar mais coisa. Então vamos batalhar mais. O jeito é ir batalhando e passar. De onde vieram todos esses zelotes? A seita dos cenários estava esquecida, mas voltou ativa repentinamente. Não temos tempo a perder. Cuidado, outro pilotão. Então, beleza. Ih, esse aqui tá forte, hein, galera? Porém, eu acho que tá mais forte do que eles. Eu ainda não entendi o que é que essa maga faz exatamente. Ela não recupera a vida dos nossos heróis. Eu acho que ela só ataca mesmo. Essa maga que tá atrás. Que tá com um cajado, como vocês podem ver, né? Mais uma vitória. Provavelmente esse jogo tem aquele lance de PVP que você pode ir jogando. Ganhamos mais um outro herói. Aí sim, galera. Ganhamos um arqueiro. Olha, eu amo arqueiro, velho. A galera que me acompanha sabe que eu sou viciado por personagens que atacam de longe. No caso, arqueiros, né? Sempre quando eu vou jogar algum jogo RPG e tem que escolher as classes, normalmente eu já escolho o arqueiro. Eu particularmente gosto demais. Tá acontecendo os duelos. Ganhamos de boa agora. Nossa. Ganhamos tranquilo. Pelo menos é bom aí pra vocês verem como é que funciona o jogo e etc. Vamos batalhar. Vamos batalhar, já que dá pra gente ir por enquanto. Então, ele não é um jogo inovador. Vai, vamos dizer assim. Ele é um jogo, por enquanto, pelo meu ver, que lembra muito o Magnum Quest. Que é nessa vibe. Mas um pouco do Winking Garden. Quem viu aí o meu vídeo do Winking Garden, inclusive, muito obrigado lá pelas visualizações. Temos em torno de 10 mil visualizações por aí. O vídeo do Winking Garden. E aí, muita gente gostou também. Vamos batalhar mais. Aí, ó. Extra. Cidadãos e Gênus. Quanto mais existirem, mais Larcarma queimará. Bora lá. Vamos continuar a batalha. Uh, agora o negócio ficou forte, hein? Agora o duelo tá forte. Eu sinto que os nossos personagens estão um pouco mais resistentes, mas tá faltando dano pra eles. É claro que a gente pode melhorar mais, tá, gente? É porque o pessoal costuma melhorar os heróis. Ih, morreu. Morreu. Quando morre todo mundo. Nossa... É, o nosso arqueiro sobreviveu bem, né? Até onde deu pra falar a real. Beleza, vamos aqui em heróis de novo. Ó, a gente pode equipar os itens. Subir. Beleza. Pode subir no nível dos personagens, como a gente sabe, né? Todas essas coisas. Mas... Ó, vai subindo, subindo até onde der, véi. Vamos voltar aqui. Beleza. Aqui nós temos a heroína, equipar itens. Subir um pouco o nível dela também. Campanha. A gente... Ah, a gente pode coletar o negócio dos personagens também. Mas é isso, véi. Esse é aquele jogo RPG, né? Que... Ele é pequeno, por enquanto, tá, gente? Você baixa rapidinho ele. Não é um jogo grande, pelo menos, pelo que eu vi, né? Você baixa ele só uma vez. Ele não tem aquela coisa chata de quando você entra no jogo tem mais atualizações e... Sei lá quanto diga pra baixar. Eu só entrei na Play Store e baixei ele. Quando fui entrar no game, não precisou mais baixar nada, né? Tem jogo que é chato que você tem que baixar na Play Store. Depois, quando entra dentro do jogo, você tem que baixar no jogo também. Ih, não vamos conseguir não. Ah, vamos sim. Aê, conseguimos ganhar. Ah, agora sim. Toma, rapaz. Bom, gente. Mas eu acho que é isso aí. Pelo menos pra gente ter dado uma olhadinha a respeito do jogo, como ele funciona. A gente tem uns heróis. Cada herói provavelmente vai ter sua classe. Olha o tanto de heróis que tem aqui, ó. A gente tem história, resgatar coisas, níveis. É bem interessante. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos a respeito desse jogo. Basta vocês me pedirem aí nos comentários, beleza? Mas pra dar uma olhada assim, foi legal. Eu gostei do jogo, particularmente achei legal, né? Mas, enfim. Bom, gente. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. E ativa o sininho pra estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Beleza, João? Então é nóis. Grande abraço. Um beijo na bunda, juízes na vida. E até o próximo vídeo. Um beijo na bunda, juízes 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 na bunda.